Vamos apresentar agora matéria especial enviada pelo jornalista Silvio Mori, Direto do Japão. No Direto do Japão de hoje, eu vou mostrar para vocês a visita do maior contador de histórias em quadrinhos do Brasil. Eu estou falando de Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica. Confira! O cartunista Maurício de Souza chegou ao outro lado do mundo no começo de abril, para algumas visitas e para a exibição do filme Turma da Mônica Laços, em homenagem aos 60 anos da sua mais famosa personagem em desenhos de quadrinhos, a Mônica. Durante sua passagem pela província de Aite, Maurício e sua esposa Alice Itaqueda foram recepcionados em Comac pelos organizadores do evento e pelos patrocinadores, que puderam conhecer mais sobre o cartunista, seus trabalhos e os novos projetos. O cônsul-geral do Brasil em Nagoya, Luiz Galvão, deu as boas-vindas e destacou principalmente a contribuição dos trabalhos de Maurício na alfabetização das crianças brasileiras e a ligação delas com a cultura do Brasil. Nós estamos muito satisfeitos com essa vinda do Maurício de Souza ao Japão. Ele é uma pessoa que tem muita importância aqui para a projeção da cultura brasileira no exterior, em geral, e também no Japão, onde sua obra tem uma grande visibilidade e desperta muita admiração. Isso é muito importante para, não só para tornar o Brasil mais conhecido dos japoneses, e isso facilita a integração da comunidade, na medida em que os japoneses conhecem melhor os brasileiros que acolhem, e também ajuda muito a que as crianças e jovens brasileiros no Japão preservem a sua identidade cultural. Maurício de Souza, com seus gibis, além de fazer toda a história através do seu trabalho, ele também auxiliou muito na alfabetização das crianças. Um ponto importante, não só para o Brasil, mas também para as crianças que estão no Japão. Verdade. É digno de destaque o apoio que Maurício de Souza presta às crianças que estão em escolas brasileiras, no Japão, inclusive, e também às crianças brasileiras e jovens que estão em escolas japonesas, porque esses gibis os ajudam a manter o português, a manter o contato com a cultura brasileira. E isso realmente, e além disso, ele também preparou, elaborou cartilhas importantes que ajudam o brasileiro a se integrar ao Japão. Isso, nós inclusive utilizamos isso no consulado e somos muito agradecidos por isso, são cartilhas muito úteis. Para a organizadora Sayuri Hirano, a vinda de Maurício de Souza ao Japão tem sempre uma diferença, que soma no conhecimento das crianças brasileiras do país. É a terceira vez que ele está vindo, que a gente tem a oportunidade de encontrar com ele, e dessa vez é diferente porque a gente está trazendo o filme da Turma da Mônica. Então, muitas crianças que nasceram aqui ou que nunca foram para o Brasil, nunca tiveram a oportunidade nem de ver, muito menos de conhecê-lo. Então, assim, para nós que estamos pensando nas crianças, foi incrível. Incrível, porque ele representa a geração, a minha geração, a geração dos nossos pais. Então, assim, eu acho que essas crianças conhecem muito a Turma da Mônica através dos seus pais. Então, está sendo muito bacana. Está sendo bacana e, assim, muito realizador, porque é um sonho. Maurício conversou com nossa equipe e ressaltou a alfabetização realizada através do seu trabalho, sendo a maior conquista junto às crianças. Eu considero que a coisa mais importante como resultado do nosso trabalho é a alfabetização. Porque cada vez que eu tenho um encontro com criança, numa escola, um evento e tudo mais, eu pergunto para o pessoal que está me assistindo, às vezes, numa apresentação, num discurso, quem está aqui que teve a Turma da Mônica na infância? Levanta a mão. E a plateia toda levanta a mão. Então, isso me deixa muito satisfeito, muito... Bem, com uma responsabilidade muito grande também, porque se deu certo até agora, nós temos que continuar com uma linha educacional também, sugerindo leitura, sugerindo estudo, sugerindo, de alguma maneira, muita leitura, de qualquer maneira, leia, 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 leia. Com isso, realmente, a garotada que deixa de ser garotada, vira jovem, vira adulto e até idoso, eles têm um histórico com a Turma da Mônica de aprendizado. Aprenderam a ler, aprenderam as letrinhas, as sílabas e tudo mais, com a nossa história. Eu fico muito feliz com essa possibilidade que está acontecendo há muitos anos e eu espero que continue evoluindo, não só no Brasil, em outros países também, inclusive no Japão. A Mônica completa 60 anos e continua até hoje encantando gerações em várias partes do mundo. Seja nas revistinhas, os famosos gibis, nas redes sociais ou nos telões. Aqui no Japão, mais do que isso, uma oportunidade de conversar com o criador e de estar no cinema pela primeira vez. A vinda de Maurício ao Japão desta vez trouxe um propósito diferente. Além de um bate-papo com o cartunista, exibir o filme da Turma da Mônica, Laços, na língua original, sem tradução e sem legenda, na sala de um cinema japonês. Oportunidade para o adolescente Ryuski, de 12 anos, que nunca esteve em um cinema. Minha primeira vez vindo aqui no cinema, né? Fiquei, tipo, impressionado. Os personagens são os mesmos, mas a arte na telona do cinema faz diferença para quem, quando criança, lia as histórias nas revistinhas. A faz, né? Porque a gente pegava o gibi, a gente foliava, aquele toque no gibi, aquele cheirinho, era bom demais, né? Para quem é fã, como Tiago e Priscila, que estão no Japão há seis anos, o momento foi de nostalgia e também de um legado passado de geração para geração. Para mim, além de matar a saudade do Brasil, né? Da minha infância também, que desde pequeno eu sempre li o gibis da Mônica, desde o começo. Então, para mim, é muito gratificante estar no Japão e poder assistir um filme, principalmente do Maurício Tussouza, que é a Turma da Mônica, que desde criança mesmo acompanha, que minha mãe comprava o gibis para mim desde criancinha. Então, para mim, é uma coisa muito legal. Para mim, isso é importante, porque para mim já foi repassado, que minha mãe, que está aqui também, ela acompanhava já a Turma da Mônica, desde a tirinha de jornal. Então, passou para mim e agora a gente está passando também para a geração mais nova, para ela acompanhar. Então, a gente acha importante que a gente, hoje, criando a Turma da Mônica, já é cultural, a cultura brasileira. Então, trazer isso para um país que não é o Brasil, eu acho muito importante, trazer um pouco dessa cultura para eles também. Nossa sobrinha, ela nasceu aqui, né? Então, ela não teve essa questão igual a gente teve no Brasil, de conhecer a Turma da Mônica lá, né? Então, a gente está tentando passar para ela isso, e ela já gosta também, já conhece todos os personagens, e ela está muito feliz de estar aqui também. É, com certeza. Essa passagem de Maurício de Souza pelo Japão vai ficar para a memória. Recordações, encontros e encantos de quem sempre soube escrever e desenhar, fazer histórias, com personagens e sendo personagem, até mesmo do outro lado do mundo. Silvio Morin, direto do Japão.